Atenção, começa aqui o pique 7, largada para o terceiro páreo, vai tomando a ponta The Runner, vai livrando o corpo todo, Nobre Arnaldo avança, avança Furioso Man e avança o selo guri. Vamos para o final da reta oposta, The Runner, mantém o corpo sem luz de vantares, selo guri, passou para o segundo, Furioso Man é o terceiro, Nobre Arnaldo, quarto, em quinto, Bizunga da Vila, entram pela variante, na ponta The Runner, selo guri, corre em segundo, Furioso Man, terceiro, Bizunga da Vila, próximo, quarto, Nobre Arnaldo, quinto, Bom Vivi, corre em sexto, em último ritmo latino, aproximam-se da reta, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, É a hora da verdade, avança pelo meio da pista, lá por dentro The Runner, tenta manter a ponta o selo guri, avança por fora, livrou o cabeça e o pescoço, Bizunga da Vila, por fora vai tentar a terceira, Sobre o Furioso Man, estão no 150, selo guri dominou e não tirou, voltou o The Runner, The Runner, selo guri, selo guri, The Runner, The Runner, selo guri, The Runner, tem vantares, meio corpo, um corpo todo, The Runner, cruzam a faixa final, Primeiro, The Runner, é, lá vem o sobrinho do...